Música Fala galera, eu sou o Anderson Carrara, sejam bem-vindos ao canal No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer coxinha de frango na airfryer Muito fácil, rápido e delicioso Então se você gosta de receitas airfryer, aproveita para se inscrever aqui no canal Ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo E você fazendo isso, você não perde nenhuma receita Então vem comigo que eu te mostro como faz Música Para começar a receita eu tenho 500 gramas de coxinha de frango Aqui eu vou adicionar um pouquinho de alho moído, um pouco de mostarda e molho shoyu Agora eu vou colocar um pouquinho de páprica picante E aqui vem o segredo, o pulo do gato, vou colocar um pouco de lemon pepper O que é isso aqui? É um tempero à base de limão e pimenta preta É uma delícia você encontra nessas casas de tempero É super, não é muito barato, é 50 a pau o quilo Enfim, põe um pouquinho de lemon pepper e dá aquela misturada no nosso frango E ele vai ficar uma delícia, você não tem ideia Meu, mistura bem Agora vamos corrigir com um pouquinho de sal, tá? Só um pouquinho Dá mais aquela misturada Olha o nosso frango Põe ele de lado Pegar a nossa amigona airfryer E vamos adicionar os frangos um a um Olha só, dá um zoom aqui E completar o nosso frango Como a airfryer é pequena, ela cabe de 8 ou 9 frangos mais ou menos Eu tô colocando 7 Vamos pôr na airfryer para assar Agora é só colocar na airfryer a 200 graus por 20 minutinhos Bom pessoal, enquanto a nossa coxinha de frango tá laçando na airfryer Aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho Porque toda semana tem vídeo novo E você fazendo isso, você não perde nenhuma receita Agora tiramos, o franguinho está dourado Olha que maravilha Agora você vira o frango do outro lado Para a gente poder dourar os dois lados por igual Leve na airfryer novamente E deixe agora por mais 10 minutinhos a 180 graus E olha só que beleza Agora sim, é só vir correr para o abraço E se deliciar com essa maravilha Bom, espero que vocês tenham gostado dessa receita Essa receita vai ser super simples De coxinha de frango assado na airfryer Espero que vocês tenham gostado da receita Não esquece, deixa o like Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu!